Após ser denunciada pelos vizinhos, Karina de Souza Rayol, de 19 anos, foi presa por agredir as duas filhas de 4 e 2 anos. Ela ainda tentou esconder as crianças na casa onde mora, no bairro da Marambaia. Mas os policiais escutaram choros e encontraram as meninas dentro do banheiro, com as marcas nos rostos e bocas, feitas com uma sandália de borracha. As duas foram levadas pelo Conselho Tutelar de Coracy ao Hospital Abelardo Santos, no distrito, para atendimento médico. Em seguida, a mulher foi encaminhada à seccional da Marambaia para ser autuada em flagrante. Na entrada da seccional, Karina agrediu nossa equipe de reportagem. Ao telefone, ela falava chorando com o pai das meninas, seu ex-companheiro. Já presa, ela disse estar arrependida. Estou muito arrependida. Você já tinha machucado elas assim? Nunca machuquei minhas filhas assim, cara, nunca. Até porque depois que eu acabei de bater nelas, eu entrei choque, pânico de choro. Bater de chinela no rosto de uma criança, ela sabe que vai lesionar. E sabe lá a fúria, a violência, a gana que o animal reagiu para bater nos filhos. Porque uma pessoa dessa não pode ser dita ser humano, não é um animal. As crianças receberam o pai com carinho. Ele disse que há três meses deu a guarda das duas filhas para a mãe, mas nunca imaginou que ela pudesse fazer isso com as meninas. Ela nunca reagiu assim também, nunca vi. Durante ela morar comigo, eu nunca vi ela malir nas meninas. Este conselheiro tutelar que atendeu as crianças orienta a população para que mais casos como este, que ainda são comuns, possam ser denunciados. Eu não gostaria de dizer isso, mas que sirva de exemplo, porque esta mãe agora vai permanecer presa, vai pagar pelo ato que ela cometeu com essas crianças. E a gente pede que as pessoas continuem denunciando. Liguem para os conselhos tutelares, liguem para o 190, para o Disque 100 e continuem denunciando, porque isso ajuda muito os conselheiros tutelares. E aí 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 E aí